O espelho quebrou Já não sei como anda A minha aparência Será que ela está com o espelho Quebrado no chão Esta é a razão Que eu sofro por ela O espelho quebrou Já não sei como anda A minha aparência Será que o espelho está quebrado no chão O espelho quebrou Já não sei como anda A minha aparência Será que ela está quebrada Caída como espelho no chão Esta é a razão O espelho quebrou Já não sei como anda A minha aparência Será que ela está com o espelho Quebrado no chão Esta é a razão Que eu sofro por ela Tchau 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 Tchau